E aí pessoal, tudo bem? O que é que nós vamos fazer? Como cozinhar brócolis? Vou mostrar pra vocês qual é a técnica, como é que a gente limpa, como é que a gente faz o cozimento certo pra não ficar se desmanchando e aí você ter um brócolis cozido na medida certa. Vamos lá! Como é que a gente faz com o nosso brócolis? Veja que ele vem... É tipo umas arvorezinhas, né? Então você vai com uma faca pequena vai soltando e na medida do tamanho que você quiser. Tá grande? Eu tô achando que tá grande. Vem aqui e corta em pedaços menores pra você cozinhar e já servir o brócolis. Essa parte de cá não tem problema nenhum. A gente come também. Agora se quiser diminuir o talo, você vai cortando aqui e você diminui o talo. Pessoal, quem assiste do canal, gosta, mas ainda não se inscreveu, prestigie agora, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, dê o like. Vou cortar todo ele e aí eu vou mostrar pra vocês como é que é a lavagem rápida e o cozimento no vapor. Pronto, pessoal. Pronto, pessoal. O nosso brócolis já estão aqui cortados. Eu vou colocar esses maiores embaixo porque aí ele vai aguentar um pouco mais de calor. Então os maiores vai pra baixo e os menores eu vou colocar em cima. Quanto tempo vai levar aqui? É super rápido. Quatro, cinco minutos é mais do que suficiente pra gente cozinhar esses brócolis. Se você for cozinhar o brócolis, depois fazer um prato gratinado, vamos dizer assim, com legumes, com brócolis, levar ao forno, dois, três minutos também é mais do que suficiente. Se for consumir logo após o cozimento, deixa aí uns cinco minutos e que vai estar saboroso, crocante e cozinhado. Logicamente que você vai acrescentar o seu tempero, sal, pimenta, azeite. Ok? Cinco minutos e eu mostro pra vocês. Vamos lá. Cinco minutos. Tá aqui nossos brócolis totalmente cozidos. Vou mostrar pra vocês. Esse bolo aqui já é outro. quer dizer, eu lavei, né? Porque você estava com o brócolis cru. Aí você agora cozinhou e vai colocar na mesma panela. Não, no mesmo bolo, não. Você vai colocar em outro ou lavar. Então, eu vou tirar aqui e a gente vai fazer o nosso tempero. Vamos temperar com água. Vamos dizer com água. Vamos temperar com sal, pimenta e um pouco de azeite. e vai estar pronto o nosso brócolis. Se tiverem ouvindo esse barulho, infelizmente, é o vizinho fazendo uma reforma aqui enorme e eu não posso parar de gravar, de fazer meus vídeos. Então, eu peço desculpa. Tá aqui, ó. O nosso brócolis super cozido. na medida certa. Agora, é só colocar o sal. Se quiser colocar um pouco de pimenta, você coloca. É a gosto. E um azeitezinho por cima que dá todo um sabor. Minha gente, tá aqui o nosso brócolis cozido na medida certa, no tempo certo. Se for fazer um gratinado, cozinha por dois minutinhos só. Não precisa deixar os cinco minutos porque vai pro forno. E lembrando, quem não se inscreveu ainda, se inscreva agora, prestigie o canal, compartilhe com seus amigos, dê o like. O like é importante pra crescer o canal. Fiquem todos com Deus. Tá aqui o nosso brócolis cozido na medida certa. Valeu! Grande abraço a todos!